Olá pessoal, tudo ok? Que tal criarmos um jogo clone do Decifra-me e ainda de quebra aprendermos a trabalhar com a navegação hierárquica? Então, o que nós vamos fazer? Vamos justamente fazer isso, pessoal. Vamos criar um jogo clone do Decifra-me, que vai funcionar de que maneira? Quando eu clicar aqui no botão jogar, vai aparecer a primeira pergunta. Posso voltar para a tela anterior, ou por meio da navegação aqui, ou por meio do botão, está vendo? E conforme eu respondo as perguntas, então qual é a primeira pergunta? Qual o maior site que ensina a programar nas diversas linguagens? Essa é fácil, defilito.com.br Respondi, ele vai para a próxima pergunta, ok? E assim sucessivamente até finalizar o game. Então, que tal aprendermos? Vamos lá? Olá pessoal, a fim de treinarmos um pouquinho mais a navegação hierárquica, Nós vamos criar agora um jogo estilo jogo Decifra-me. Não sei se vocês já viram este jogo, mas como ele funciona? Ele vem com a esfinge aqui, ok? E quando eu clico para começar o jogo, eu tenho que fazer o que? Tem uma pergunta, né? E eu tenho que responder essa pergunta. Aqui local, aqui na barra de endereços. Então, por exemplo, a cor do céu, azul. E ao fazer isso, e obviamente acertar a resposta, ele me direciona para outra pergunta. Ok? Então, nós vamos fazer a mesma coisa pessoal, só que no Xamarin. Então, File-New-Project. Vou criar um projeto, Cross-Platform-Mobile, com o nome de Decifra-me. Agora até o me com letra maiúscula, aqui o M. Ok? Decifra-me. Ok. Ok. Aproveitando, enquanto ele está criando aqui o nosso projeto, eu vou voltar aqui para o site Decifra-me. Vou copiar a esfinge. Agora, imagem como. Vou jogar a esfinge aqui nas imagens do meu computador, para utilizá-la no nosso projeto. Ok? Então, aqui a imagem. Vou voltar para o nosso projeto e aguardar a criação da sua estrutura. Ok? Pronto. Já criou. Já criou até a minha main page. A minha página principal. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, nós vamos estruturar o nosso app. Ok? O nosso joguinho, o nosso game. Aqui, Decifra-me. Que eu vou criar com vocês. Ele vai ter apenas três questões, basicamente. Ou melhor, duas questões e a tela de vitória. Vamos dizer assim. No caso de vocês, vocês podem ampliar o jogo. Ok? Então, primeiro de tudo, pessoal. Eu vou vir aqui no Android. Eu quero programar para Android. Vou ir em Resources. Drawable. E vou arrastar a esfinge, ó. Aqui para dentro do Drawable. Para que? Para que eu consiga utilizar a imagem. Então, está aqui, ó. Esfinge.jpg. Já posso utilizá-la nos meus projetos. Ok? E agora, nós vamos criar. Aqui no nosso main page. A página inicial. Então, eu tenho o meu stack layout. Tenho o meu label. E aqui no label, ó. E eu vou colocar o seguinte texto. Decifra-me. Eu vou utilizar até uma cópia, praticamente, do jogo Decifra-me. Decifra-me ou TDevora. Ok? Decifra-me ou TDevora. Além deste label, nós vamos colocar um image. Onde o source vai ser o quê? Vai ser a esfinge. Danilo, como você sabe que é este nome? Porque, olhando aqui no Solution Explorer, o nome do arquivo está aqui, ó. Esfinge. Não preciso colocar a extensão. E também, eu vou colocar aqui a seguinte propriedade, ó. Cadê? Deixa eu encontrá-la. Então, é a escala. Esperem um pouquinho, pessoal. Eu não lembro. Eu sempre acabo esquecendo o nome dessa propriedade. Isso indica que eu não uso muito o image. Afect Fit. Afect Fit. Para a imagem se adequar à tela. Ok? E também, eu vou jogar aqui um botão. Com o texto. Jogar. Então, a primeira tela, pessoal, é a tela inicial do game. Tá ok? O botãozinho com o texto jogar. E vou dar um play. Para ver se ele vai funcionar. Aparentemente, né? Logo de cara, ele tem que funcionar. Porque tem pouca coisa aqui, ó. Nós, praticamente, utilizamos o mesmo label. Colocamos apenas uma imagem em um botão. Tá? Vamos aguardar aqui. Então, pronto. O pessoal carregou aqui, né? Nosso layout. Aqui, ó. Decifra-me ou te devoro. A imagem da nossa esfinge. E o botão jogar. Vou dar um stop. Está funcionando. E agora, nós vamos fazer o quê? Antes de programarmos, eu vou criar as nossas telas. Então, eu vou vir aqui. O nosso projeto decifra-me. Botão direito. ADD. Novo item. E vou criar uma content page. Com o nome de page 1. Tá ok? Então, a page 1 vai ser o quê? A nossa primeira pergunta. Então, do main page, eu vou para onde? Para o page 1. E vou fazer também o quê? Vou vir aqui. ADD. Novo item. Content page. Page 2. No caso de vocês, pessoal. Vocês podem criar quantas páginas vocês desejarem. Ok? Eu vou fazer apenas com duas. E vou criar mais uma aqui, ó. ADD. Novo item. Tá? Page 3. Que vai ser a minha página da vitória. Pronto. Então, tá aqui. Montei a estrutura. Tá? Então, no meu main page. Fechar todas as outras. Vou deixar apenas a 1. E a 2. E também aqui, ó. Eu já vou aproveitar. E vou abrir quem? O meu .cs. Do meu aplicativo, ó. O app.xml.cs. E vou alterar o quê? Aqui na construção do app. Eu vou comentar essa linha. E vou fazer isso, ó. Criá-la. E vou dar um new. Em um navigation page. Então, eu vou criar um objeto de navegação entre páginas. Navegação hierárquica. Tá? E já vou inserir aqui no meu main page o quê? Ou melhor dizendo, né? Vou inserir no meu main page, junto com a minha navegação entre páginas, a página que eu quero criar. Ok? Pronto. Feito isso. Não preciso mais alterar o meu app. Já significa que o nosso aplicativo vai conseguir trabalhar com a navegação hierárquica entre páginas. Né? Utilizar o push e o pop. Tá ok? Para empilhar e desempilhar as páginas. No main page, pessoal. A única coisa que eu vou colocar aqui. Um title. Tá? E vai ser o quê? O título da página. Que eu vou escrever apenas decifra. Ou, para ficar mais engraçado, vou colocar aqui. Clone. Clone. Do decifra. Pronto. Ok? Então, já criei aqui a minha content page. principal. E eu vou criar o quê? Eu vou criar o evento clique, pessoal. Então, do bottom. Pronto. Tá aqui, ó. Olha que denso essa versão do Xamarin. A versão que eu utilizo em outros locais. Eu acabo tendo que criar o evento na mão. Então, vamos ver aqui. Então, vamos ver aqui. O nosso. Em page. Abrir a parte de codificação. E implementar o botão. A única coisa que o botão irá executar, pessoal. Vai ser o quê? Vai ser empilhar a página 2. Ok? Fazendo com que a mesma seja carregada. No aplicativo. E aproveitando. Vou mostrar aqui para vocês. O post que eu fiz sobre isso. Ok? Que tem até um comando. Se eu olhar aqui. Depois vocês podem procurar. Na minha página. E tem até o comando. Que faz isso. Ok? Então, é o Navigation. Push. Assign. Basta vir aqui. Navigation. Push. Assign. E informar qual página eu quero carregar. Então, eu tenho que dar um new na página. E vai ser um new em page 1. Pronto. É só colocar aqui os parênteses. O construtor dela. Pronto, pessoal. Já está chamando a página 1. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos implementar essa página. Ok? Só que antes de fazermos isso. Eu vou... Primeiro de tudo. Eu vou vir aqui. E editar um pouquinho esse label. Como assim, Danilo, editar esse label? Eu vou pegar. E vou falar com que o fonte do texto, né? Fonte size. É larg. É uma fonte gigantesca. Entre aspas. E também eu vou falar com que o configuração do meu content page. O background color vai ser black. E eu vou colocar no meu botão aqui. Acho que só isso. Vamos ver como é que vai ficar. Pronto. Vamos analisar a nossa aplicação. E ver como fica. Se vai ficar bonitinho. Porque eu coloquei como cor de fundo no content page black. Por conta, pessoal, da imagem. Da esfinge. Ok? Que o fundo é todo preto, ó. Então, acaba dando um perfil diferenciado, ó. Clone do deciframe. Tá? A esfinge aqui. O botãozinho jogar. E ficou faltando apenas alterar a cor do label. Tá? Por quê? Porque o texto também está com a cor preta. Então, aqui. Eu vou colocar text color white. Pronto. Vai novamente. E ver se funciona. Se estiver tudo ok. O que vai ter que acontecer? Na hora que eu clicar. No botão jogar. Ele vai ter que me direcionar. Para onde? Para a page one. Ó. Welcome to Xamarin. Funcionou. Tá? Então. Se eu clicar aqui na setinha, ó. Eu volto. Para a página inicial. Tá? Então, a navegação hierárquica. Entre a página main page. E a page one. Está funcionando, pessoal. Tá ok? No nosso próximo encontro. Nós vamos fazer o que? Nós vamos implementar. A página one. Page one. Então. Um grande abraço a todos. E. Até o nosso próximo encontro. Tempo